Essa boca linda Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Essa boca linda Um descarado, uma caliente Sabe que meu papito Adelante de meus olhos Com uma bomba provocante Essa boca linda Um descarado, uma caliente Sabe que meu papito Adelante de meus olhos Com uma bomba provocante 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 Essa boca linda Tua boca linda Essa boca linda Tua boca linda, 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 essa boca linda Essa boca linda, descarada, toma caliente Sabe que mi papito, adelante de mis ojos Con una bomba provocante Essa boca linda, descarada, toma caliente Sabe que mi papito, adelante de mis ojos Con una bomba provocante Essa boca linda Uma bomba provocante Tua boca linda